Rocha do canal Sustentabilidade para a Vida Sabe quando o cachorro é encanado O seu pet é encanado É assim ó Você dá um ossão pra ele Esse não é meu É de uma pessoa conhecida Ele é encanado Ele tá mordendo o ossinho dele Na boa Mas se ele cisma que a pata dele Vai ajudar ele a transportar o osso Ele desconfia Ele tem cisma de que A própria pata Vai tomar o osso dele Ele agride a própria pata dele Quer ver? Ele desconfiar que a pata dele Tá querendo pegar a carne Ele já vai agrijar a pata Olha lá Mordendo a própria pata Infelizmente não dá pra ver que ele tá na outra pata Tá com medo E diz que ele morde o próprio rabo também A própria cauda Vai pegar a carne Anya? Vai jogar a pata Olha lá Vai piedade voulez? Vai cá Tback